Olá, as propostas que impactam povos indígenas e quilombolas passam a ser tema de um colegiado específico na Câmara. É a Comissão da Amazônia e Povos Originários. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, é a primeira parlamentar a presidir a comissão. Conversa comigo aqui no Palavra Aberta sobre as prioridades e desafios à frente do grupo. Deputada, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada. Deputada, a senhora está aí como primeira representante de Minas Gerais, representante dos povos indígenas de Minas Gerais. Primeira mulher indígena presidindo uma comissão e a primeira presidente dessa comissão que está sendo inaugurada agora. Esse pioneirismo, o que pesa e o que desafia nesse pioneirismo? Tem muita coisa boa, mas pesa também, né deputada? É como se a gente entendesse esse contexto também, assim como o Ministério dos Povos Indígenas que é criado. Eu falo que é um ministério novo, mas também se a gente olhar para a história do Brasil, é um ministério ancestral. Assim também é o peso também dessa comissão aqui no Congresso Nacional. É como se dissesse uma resposta também para a sociedade brasileira, dizendo que o parlamento não vai ficar omisso. E essa importante comissão também inaugura um momento de discussão, um momento onde traz a voz dos povos indígenas, conduzida por uma parlamentar indígena, que embora venha do cerrado, eu tenho dito que a gente não precisa ser da Amazônia para defender a Amazônia, não precisa ser indígena para defender os povos indígenas, afinal nós povos indígenas não somos nem 1% da população brasileira, somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80% da biodiversidade. Isso significa que já é reconhecido pela ONU a solução para a crise climática representada também pela demarcação dos territórios indígenas. A demarcação dos territórios indígenas hoje representa um bem prestado não somente aos territórios indígenas, mas para toda a humanidade. Então é uma comissão que também vão ter desafio, mas nós já fizemos um levantamento e já foi distribuído 40 projetos-lei para ser tramitado nessa comissão Amazônia, povos originários e tradicionais, iremos pensar essa comissão como um importante momento de consulta também e diálogo aos povos indígenas e tradicionais no que requer o direito ambiental, o direito territorial e sobretudo o direito à vida. Já temos mais de 10 requerimentos aprovados nessa comissão e agora saindo do mês das mulheres indígenas para o mês do abril indígena, que sempre foi um mês de muita resistência do lado de fora. E agora temos a presença também da ministra Xona Guajajara também no Ministério dos Povos Indígenas, mas agora tem aqui também a nossa forte presença aqui presidindo uma comissão. Antes da Constituição Federal de 1988, já tinha Juruna, Chavante, mas demorou 30 anos para eleger a primeira mulher indígena para o Congresso Nacional, Joênia Uapixana, e agora a nossa continuidade nessa importante comissão. Tem uma tarefa gigante, mas disposição é o que não nos falta. Enquanto a parlamentar indígena mais jovem do mundo, tenho muita sabedoria e muita força ancestral para conduzir essa comissão. A senhora falou que já tem 40 projetos de lei, 40 propostas distribuídas para a comissão. A senhora já mapeou, já identificou algumas prioridades entre esses projetos? Tem um projeto que veio distribuído também, que estava tramitando na Comissão de Direitos Humanos, que é a questão de destinar as multas ambientais, ser destinada também para benefício aos territórios indígenas, como uma compensação, que é de autoria da deputada Joênia Uapixana. E aí é um dos projetos que a gente quer também, que se tramite também, para a gente entender até que ponto os parlamentares também têm a sensibilidade desse projeto, que precisa ser tramitado aqui com uma responsabilidade importante relacionada à questão e ao impacto ambiental. Mas o que eu tenho chamado no parlamento, principalmente no plenário principal, e a esta comissão também, que quando se trata das questões ambientais, do direito à água, do direito à comida, da soberania, mas sobretudo da saborania alimentar e das questões do impacto da mudança climática, precisa ser tratada nessa casa como uma responsabilidade não somente partidária da pessoa que faz parte de tal partido ou de outro partido. A questão ambiental hoje no Brasil e no mundo é uma questão humanitária. Então as pessoas que se colocam como adversário a esta pauta não é adversário político, mas adversário humanitário. A exemplo disso, hoje no plenário principal, também está prevista a tramitação do PL 1151, que é do mercado de carbono. Isso tem impacto diretamente aos territórios, porque se nós, povos indígenas, não somos nem 1% da população brasileira, somos 5% da população do mundo e protegemos 80% da sociobiodiversidade, precisamos falar dessa pauta de mercado de carbono, porque não podemos somente transferir o problema. O problema precisa ser solucionado a partir de uma transformação e de mudança de consciência. O senhor acredita que a comissão pode ser um espaço para começar essa mudança de consciência e de começar um debate sobre esse, talvez, falso conflito entre crescimento econômico e preservação, uma vez que a gente tem espaço como o mercado de carbono e outros para manter a floresta em pé e ser mais lucrativo ainda na visão econômica? Eu falo que se as pessoas realmente estão preocupadas com a economia, não vai existir nem dinheiro se não existir planeta. Então é preciso pensar em transição, nós estamos num momento de pensar transição. Transição econômica, transição política, transição energética e transição humanitária. Quando nós falamos de humanidade, eu falo que somente sabe ser um bom humano aqueles e aquelas que sabem ser água, aqueles e aquelas que sabem ser semente, porque nesse momento afeta os povos indígenas diretamente, mas se as pessoas não se sentem sensibilizadas porque não estão sujeitas a morrer pelos conflitos ambientais ou territoriais, nós vamos morrer pelo mal em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. Olha, independente de questão social, o quanto que aumentou, por exemplo, o câncer na sociedade brasileira. Então nós estamos falando de algo grave. O que vocês têm a ver com a água que chega na sua casa? O que vocês têm a ver com o ar que chega também na sua casa? E se a gente pensar, aonde o desmatamento começa? Muitas das vezes o desmatamento começa na nossa mesa. Mas nós temos discutido, nós mulheres indígenas temos discutido, que é preciso pensar uma boa economia. Porque reflorestar não é somente reflorestar do lado de fora. Nós temos um desafio, um compromisso importante de reflorestar as consciências, reflorestar o lado de dentro. Dentro desse plenário, nós sabemos que tem pessoas de interesses econômicos e políticos diferentes. Mas o que eu tenho me posicionado, tanto no plenário como na comissão, é trazer as pessoas para essa mudança de consciência, entender nós povos indígenas não como inimigo, mas como um bem importante. Porque não vai existir floresta de pé se continuar com sangue indígena no chão. Deputada, a senhora falou aí de bioeconomia. A senhora podia falar assim de uma forma bem simplificada, para quem nunca ouviu falar desse termo, o que seria a bioeconomia? É uma economia sustentável. Quando eu entrei na Universidade de Brasília, eu sou formada, tenho mestrado em desenvolvimento sustentável. E quando pensou em desenvolvimento, começou a falar desenvolvimento sustentável. Mas essa palavra também foi capturada para um outro lugar. Eu acredito mais, a bioeconomia tem a ver com isso, em desenvolvimento sustentável. É algo que nasce do lado de dentro e que é pensado em uma pequena escala, mas que seja sustentável. Eu digo isso porque, viajando pela Europa, em 12 países e 20 cidades, a Itália perguntou, mas como que a gente garante que estamos realmente comprando da economia solidária, de um alimento saudável, como que a gente garante que estamos fazendo isso? Eu falei a pergunta e nem a resposta é essa. Se os próprios países, é importante a importação e a exportação, mas se os próprios países não começarem a repensar o modelo de uma transição econômica, para pensar uma bioeconomia também a partir da produção local, dificilmente a gente vai conseguir combater e romper com o aceleramento das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, se as pessoas se assolaram também com a pandemia, com a falta de oxigênio, imagina, nós vamos entrar em outra crise de oxigênio que é causada pelas mudanças climáticas. Mas o bom é dizer que ainda dá tempo, nós somos a última geração a poder fazer alguma coisa para barrar a crise climática. Então, esse compromisso é dos povos indígenas, mas é de toda a sociedade. E o parlamento tem compromisso nisso, porque nós precisamos pensar em lei que não nos mate. Obrigada, deputada. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, mas já deixo o convite para a senhora voltar ao Palavra Aberta e contar para a gente dos avanços da comissão, dos projetos, audiências. Muito obrigada. Obrigada. Temos uma extensa programação no Abril Indígena, com o primeiro seminário dos povos originários a ser realizado por nossa comissão. Obrigada. Chegamos ao fim desta edição do Palavra Aberta. Eu conversei com a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, presidente da Comissão da Amazônia e Povos Originários. Obrigada pela audiência e até mais.